Vamos então nossa historinha de hoje, história do dia que conta o seguinte, que um homem levantou cedo, começou a refletir, a pensar na sua vida, pensando no que ele tinha que fazer e começou a pensar o seguinte, ora eu posso reclamar porque está chovendo ou agradecer as águas por lavarem a poluição, posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças evitando desperdício, eu posso reclamar sobre a minha saúde ou dar graças a Deus por estar vivo pelo dom da vida, posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo que eu queria ou posso ser grato por ter nascido, posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter um trabalho, posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus que tem uma casa, posso lamentar decepções com os amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades, se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar, tudo depende de como vejo o que acontece, o que está a minha volta, que Deus me ajude a enxergar sempre o seu amor em tudo e em todos e apreciar a beleza da criação. Meu irmão, minha irmã, sorria, mas não se esconda atrás deste sorriso, mostra aquilo que você é sem medo, existem pessoas que sonham, viva, tente, felicidade é o resultado dessa tentativa, ame acima de tudo, o amor é a base de tudo, ame a tudo e a todos, deles depende a felicidade completa, procure o que há de bom em tudo e em todos, não faça dos defeitos uma distância e sim uma aproximação, aceite a vida, as pessoas, os seus erros, os seus problemas, faça delas a sua razão de viver, entenda os que pensam diferente de você, não os reprove, olhe a sua volta, quantos amigos, quantos irmãos e irmãs, você já tornou alguém feliz hoje, ou fez alguém sofrer com o seu egoísmo, não corra, para que tanta pressa, corra apenas para dentro de você, sonhe, mas não transforme esse sonho em fuga, acredite, espere, sempre existe uma esperança, sempre brilhará uma estrela, chore, lute, ouça, escute o que as pessoas têm a lhe dizer, é importante, faça dos obstáculos degraus para alcançar o céu, e seja a escada para os outros também se aproximarem de Deus. as historinhas do programa em sintonia com Deus, você encontra no nosso site